Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus By The Wind e você está no meu canal aqui no YouTube, mas você pode conferir outras coisas que eu faço na internet através do meu site, que é o www.klausetowind.com. E vamos comentar este 11º episódio de Tokyo Ghoul. Pois então, o sentimento geral que eu tenho por este episódio, eu que somente estou assistindo o anime, que não leio o mangá nem nada, é que foi tudo muito ruchado assim, foi tudo muito apertado para caber um milhão de coisas em um único episódio. E cara, eu realmente achei que não funcionou, tipo, eu não percebi um peso real naquela tortura que o Kaneki estava sofrendo. Me disseram que no mangá aquilo dali dura, sei lá, uma semana, duas semanas, e no anime parece que só durou um dia. E todos aqueles personagens aparecendo e se relacionando, né, como a Touka com o detetive lá, e depois no final aparecendo o Kaneki de cabelo branco, né, que parece que tem toda uma realização dentro dele, que é por isso que ele fica com o cabelo branco e vira do mal até, essas coisas assim, e não teve nada disso no episódio, só teve o cliffhanger lá no final com os pedacinhos do cabelo. Então, todo o esquema, tudo que foi apresentado nesse episódio, eu acho que não deu muito certo, porque só vai ter mais um episódio do anime, que vai ser na semana que vem, e eles vão ser capazes de finalizar tudo isso? Eu realmente acho que não vai ser. Então, meio que já está exposto, já está jogado na nossa cara, que o décimo segundo e último episódio do Tokyo Ghoul vai ser, tipo, só eles finalizando o que der, ou deixando um cliffhanger pra uma segunda temporada que nunca vai acontecer, né, ou eles criando algum final genérico lá de anime, que está sendo muito comum. Tipo, nessa temporada agora, que foi de junho a julho, foi de agosto até setembro, né, Eu não lembro. Essa temporada agora que a gente está, tipo, 90% dos animes estão com finais horríveis, e isso está me incomodando tanto. Então, eu realmente espero que Tokyo Ghoul consiga nos mostrar algo satisfatório. Porque, pô, eu gostei tanto do anime, e eu não sou, assim, de gostar de anime de ação e tal, shonen básico assim. Mas, enfim. Então, de zero a 10 narutos, para este décimo primeiro episódio de Tokyo Ghoul, eu vou dar... Eu vou dar 6 narutos, cara. Eu ia dar 5 narutos, porque eu estava meio, não sei se é melhor ou ruim, blá 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 blá, mas eu estou otimista. Tomara que tenha um final satisfatório, é isso que eu quero. Não precisa ser igual as coisas do mangá, não precisa ter cliffhanger nada, só precisa ser satisfatório. Porque é improvável que vá ter uma segunda temporada, né, e foi anunciado também nessa semana que o mangá de Tokyo Ghoul vai acabar nesse mês de setembro de 2014. Então, acho que o anime já era por agora, né? Então, é isso daí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu sou o Klaus By The Wind, e até semana que vem. Tchau.